No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês fazer um pouquinho de pipoqueiro. Então se você já gostou do título, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e vem! Já estou começando o vídeo aqui com a ajuda do meu esposo. Ele quebrou o coco e também está me ajudando a cortar o coco em quadradinhos. Com o coco cortado, agora eu vou estar lavando ele pra gente começar a fazer o preparo do nosso coquinho. Eu já vou colocar o coquinho na frigideira, mas você pode usar qualquer tipo de panela. E com o fogo ligado, eu vou estar agora usando uma xícara de água. A mesma quantidade da xícara de água, eu vou acrescentar de açúcar também. E logo em seguida, agora vamos misturar, mexer o nosso coquinho, água e o açúcar. Já começou a ferver, agora vamos diminuir o fogo. E com o fogo baixo, vamos deixar o caramelo engrossar. E não precisa ficar mexendo. Vamos deixar aqui, vou colocar a colher e aguardar secar a água com açúcar. Agora já começou a secar, olha só o caramelo. Agora vamos mexer. Hum, cheirinho está uma delícia. Agora mexendo, mexendo, mexendo. O caramelo vai secar. O caramelo já está secando. O caramelo já está ficando com o caramelo do açúcar. E agora o nosso coquinho já está ficando pronto. E olha só como é fácil essa receitinha do coquinho de pipoqueiro. O cheirinho está uma delícia. Tirei o coco da panela e olha só como que ficou incrível. Olha a quantidade que deu. Um coco deu bastante coquinho. E é isso o vídeo de hoje. Tchau. 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 Tchau.